Vai, vai que rojão Tu piqueta aviçado Se prepare pra correr Essa é a música Olha assim, ó A gente vai dançar Vai botar terror Vem ver Vai, o castelo vai tremer Com a cor ficando vigiando Esse era o amor Esse era o amor Esse era o amor E vai rolar a festa Vai rolar O povo vinedro E vai rolar a festa Vai rolar O povo vinedro mandou avisar Segura, gatinho Não tente insistir Sem essa que tem moral Concedia a regueira A vergonha de fortal Mariana, capital É o sonho de vocês Se liga seus autores Eu vou falar mais uma vez É o outro peste O meu pão de risco é mais Cala a boca que fiquei Sou a maior do lado Que vai rolar a capital Eu vou Você pronto, minha senhora Vai rolar for um art嘛 Narcanho de fortal Boa Tchá 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 É o sonho de ser Rua É o senhor de fortal O meu pé O meu Amanhã E quem fica parado Vai tomar o tal lugar E quem fica parado Demorou Demorou Quem fica parado Vai, 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 vai Eu sou da ser a mão Do meu final Viver tudo nós vamos acabar Coração do coveu O castelo ao tremer O peber O castelo ao balançar O castelo ao tremer Expulso 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 Coração do coveu Rodrigo tirou Pra que ninguém dá mole, as mulheres são invocadas Que a peça são figuei, se tocar chame porrada Chame porrada Chame porrada Bonde feminino Chame porrada Chame porrada Bonde feminino Vai, bonde feminino Vai, bonde feminino Ai, bonde feminino Vai, bonde feminino É o sol da céu, amor Outra botão Que é bom, chame assim, ó Chame porrada 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 Ficou longe não há quem poça BB Brasil é dele, BB Brasil é nosso Bate na palma da mão, bate na palma da mão Bate na palma da mão, bate na palma da mão E aí meu irmãozinho, já nascer na célula, nós fortalecemos É isso aí, pula! Vai, 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 levanta a mão Vai, levanta a mão Vou se ligar nessa parada, vou mandá-lo em sapatinho 27 anos de ser a mão, eu sou MC Gordinho Vou mandá-lo a ideia, mano preste atenção Focha braço pros guerreiros, focha braço pros irmãos O bagulho aqui é louco, vou rimar daqui na hora Tá ligado meu parceiro, coisa que eu faço agora Se me calo proceder, meu irmão preste atenção A torcida, senhora, amor, é só disposição Vou mandar em um campo reto, se ligar no sapatinho Já vai adorar o gostinho, curtindo com o paginho Se me calo para nessa, meu irmão eu quero ver Quem é da senhora, amor, levanta a mão e grita Ei, 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 ei A senhora, amor, é que é rei Vai, ei, 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 ei Vou de pra força, é que é rei Demorou, tadinho Quem é das antigas, quem é funk, curtiu o superdance A turma do circuito, a gente do joga e quem foi Quem lembra dessa assim, ó Eu atira a primeira pedra que nunca teve o pecado Deus ajuda quem trabalha, se ligue no que Vai ser tarde com os amigos Somos pobre, pô, é perder orgulho em ser paqueteiro Vivei o meu estilo, cantei uma dadasca Tô na seara, vou cantando pra sozinha Vem se aprenda a viver Vem se aprenda a viver Vem se aprenda, vem se aprenda Vem se aprenda a viver Tadinho, segura Olê, olá Salgueiro vem com pira e a força vai chegar Eu quero ver Saco de amassar, arrepiar Agitar o mundo E o salgueiro força e pira, ninguém pode parar A curtição é um funk, cada vez melhor A massa se reúne em um motivo só Dançará, dançar do pergurro e da cabeça E dançará, dançar da vida Fá, salgueiro força e pira Aplauda essa emoção Ficou ful e ama A primeira divisão Para lutar e com firmeza Pela paz nos baileis que curtiram a beleza As mulheres lindas Que vem no Brasil Fonte de riqueza Que não existe nada Igualador no país Nem ouro, nem a prata Faz o pé Eu quero ver E a força vai chegar Eu quero ver Saco de amassar Agitar o mundo Dois, 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 dois Eu quero E aí, mano, Rodrigo É nóis Gurdinho Quero ver se a galera é da antiga mesmo Posso fazer uma parada aqui? Bate palma aí quem curte o som das antigas Que dá uma aula pra gente É isso aí E aí, irmão Quem lembra dessa aqui, ó? Vai, super dance Pode escoachar Vai, super dance Solta o Samuel Assim, ó Começou, senhor Começou, senhor Trembo o Aécio Pega já de sabores O castelo balança com a senhora Amor Trembo o Aécio O castelo Beleza O castelo balança com a senhora Amor Trembo Trembo o Aécio Pega o castelo balança Vai, continua Vai, vai, vai Cai, 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 cai Trembo o Aécio O que? Trembo o Aécio Trembo o Aécio O leão foi pra ter Trembo o Aécio